Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandra Brasileiro e eu falo aqui de Salvador, Bahia. Animação de um mapa com um ponto de marcação laranja. Salvador, Bahia, Brasil. Alexandra é preta e tem cabelos cacheados. Hoje eu trouxe uma atividade super massa que envolve tampinhas, números, notas musicais e muitas cores. Estão curiosos para saber que atividade é essa? Vamos lá? Nessa atividade musical, nós vamos usar os seguintes materiais. Seis tampinhas. Eu, no vídeo, estou usando as tampinhas maiores, tipo de requeijão, mas podem ser outras e de diferentes tamanhos, tipo aquelas tampinhas de garrafa d'água. Seis pedaços de papel cortados em círculos e numerados de um a seis. Se você não quiser usar papel, também pode fazer como eu fiz. Eu peguei alguns retalhos de tecido coloridos e numerei. Você pode fazer isso também que vai ficar super legal. E para terminar, o mais importante da nossa brincadeira, os grãos. Pode ser outros grãos. Eu usei grão de bico, mas você pode usar grão de feijão, milho de pipoca ou até mesmo pequenas bolinhas de papel. Então, separe aí esses materiais e vamos começar a brincadeira. Agora que você já separou os materiais, vamos montar a nossa brincadeira. Alexandra está sentada no chão. Cada uma das tampas numeradas vai ser representada por um som, uma nota musical, que nós vamos descobrir quais são com a ajuda do meu instrumento aqui. Instrumento retangular composto por lâminas metálicas. Vamos lá. Ela toca em uma tecla azul. Esse som vai se chamar dó. A tampinha de número 1 é representada pela nota dó. Vamos para a próxima tampinha, de número 2. Ela toca em uma tecla verde. Esse som vai se chamar ré. Número 3, tampinha amarela. Ela vai ter o seguinte som. Ela toca em uma tecla amarela. Vamos chamar este som de mi. Próxima tampinha, número 4, que vai ser esse som aqui. Toca em uma tecla laranja. A gente vai chamar ele de fá. Tampinha vermelha, de número 5. Vamos ouvir. Toca em uma tecla vermelha. Vamos chamar este som de sol. E a nossa última tampinha, tampinha lilás, de número 6, que vai ter esse som aqui. Toca em uma tecla lilás. E vamos chamar ele de lá. Vamos juntos? Alexandra, segura o metalofone e uma baqueta. Ló, ré, mi, fá, sol, lá. Então, quantas vezes vocês ouvirem o som, você coloca esta quantidade de grãos dentro da tampinha. Vamos lá? Muito bem. Dois grãos na tampinha de número 1. 1, 2. Isso. Duas também na tampinha agora de número 5. A vermelha. Muito bem. Mais uma vez. Dois grãos na tampinha de número 6. Mais um grão na tampinha de número 5. Isso. Dois grãos na tampinha de número 4. 1, 2. Dois grãos na tampinha de número 3. Isso. Mais dois grãos na tampinha de número 2. E um na tampinha de número 1. Vocês conseguem reconhecer esta música? Eu vou tocar ela mais uma vez para vocês. Prestem atenção e eu quero que depois vocês me contem se conseguiram identificar. Nessa atividade musical, nós trabalhamos a percepção, que chamamos também de ouvido interno, com a associação das notas musicais com as tampinhas numeradas e com as cores também do instrumento que eu estava utilizando. Trabalhamos a coordenação motora fina, quando tínhamos que pegar o grãozinho e colocar dentro das tampas. E também associar a quantidade de sons com a quantidade de grãos que deveria colocar dentro da tampinha. Se quiser assistir outras atividades como essa, preparamos uma playlist especial no nosso canal do YouTube. Acesse e inscreva-se para saber todas as novidades do Brasil de Turu. Até mais! Alexandra Sena com uma das mãos. Sobre fundo branco, linhas coloridas e sinuosas sobem transversalmente. Ao lado direito, o texto Brasil de Turu. Inscreva-se. Youtube barra Brasil de Turu. Facebook e Instagram barra Brasil de Turu. www.brasildituru.com.br Hashtag é a música transforma. Logo dos patrocinadores. Créditos finais. Legenda por Sônia Ruberti